E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento, hoje pessoal jogando na conta do Pedro Gamerman, a conta Real Green, olha os trajes aqui que o Adriano Badussai fez pra ele mano, contato do Adriano aí pra vocês, eu já tinha mostrado aqui no canal, os trajes do Save Wizard que o Adriano faz aí nas contas de PS4. Mano, trajes tops com bolsa da Heist, do modo história, essas bolsas marronzinhas, essas bolsas pretas magrinhas aí, como eu falo mano, Enochias magrinhas, ok, olha esse traje xadrez, ok, traje com colete do lixeiro, olha esses trajes que top maninho, do Adriano, ok, vale a pena aí, olha os trajes que eu tenho igual no PC, olha o mesmo meu traje mano, só que com a divisa ali, traje que eu fiz aí no modo criador, tá, tá aqui a super conta do Pedro Gamer cara, contato do Adriano Badussai aí pra vocês. Foto do Pedro Gamer aí também aparecendo pra vocês, do canal Pedro Gamer, tá, camarada que faz trajes tops, tá, muitos trajes deles no meu canal, ok. É, vamos procurar uma treta aqui, muitos trajes deles no meu canal, que ele faz também, a gente tem uma parceria aí, mas o Pedro tem o canal dele muito top aí, Kate Bailey cara, tá matando todo mundo, valeu. Gurizada, seguinte cara, é, tem o camarada do comando fake aqui, tá mano, é, seguinte cara, eu fui pra cima do cara, ele ficou dentro do complexo, valeu mano, não sei qual foi a dele, não quis tretar comigo, o cara do comando fake, tá maninhos. O que que foi? Tá regando? Não aguenta? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ai pai, para, ai pai, para, ai sim, essa conta vai me dar sorte, já vou descer do jato, porque já deu mano, só essa aqui do jato já serviu o ingresso mano, vamos lá, vou pegar qualquer traje aqui do Adriano, você é doido mano, vou pegar esse daqui xadrezão que eu gosto muito, ok. E vamos que vamos, vamos tretar aqui contra o Kate Bailey, ele já, acho que ele ia passivar, porque eu deixei, viu que eu desci do jato, e não passivou mano, acho que ele vai tretar, vamos ver se já pega no bombom aqui. 1x0 para nós aqui contra o Kate Bailey mano, Kate Bailey, ok. Na realidade eu queria, meu foco era o camarada do fake lá, o maníaco, mas ele foi pro complexo, não sei qual é a dele, metralhadora, acorda, boa, 2x0. 2x0 aí em cima do Kate Bailey, na super conta do meu amigo Pedro Gamer cara, conta aqui filé com traje escorridinha, 349 milhões na mão mano, que é isso velho, quanta, top, vai bombomzinho, pega lá, pinga, 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 pinga Vamos lá, nasceu embaixo Vamos pra cima Cara, jogar com conta assim é fácil, né, mano? É bom, mano Você é doido? Olha a conta do Pedrão, que top Vai Opa! 5x0 Se eu não perdi as contas aí, tá? Eu não gosto muito de botar placar Curizada, não estressa muito com placar Tá, um negócio de jogar bem ou não Por enquanto ele tá no Preju aqui, mano Vamos lá Cadê? Cadê? Tá atrás da árvore Ele deve estar por aqui, mano Vai Ah, não, mano Eita, teleguiado, acertei sem ver, maninho Você é top, mano Você é o bichão mesmo, hein, doido Top, top, top Olha que conta top aqui do nosso amigo Pedrão Valeu A conta Real Green Com trajes épicos aí Feito pelo nosso querido amigo Adriano Batussai Ok, maninho? Vamos lá Pois é, gurizada Eu vou pra cima do Kate Bailey, mano Porque ele tava matando os caras na sessão, tá? Então, subtente-se aí que ele não é bobo não, ok? Eu queria ir pra cima do Mania aqui lá do comando fake Só que ele se escondeu no canhão obliterador lá Mas não obliterou, ele só ficou dentro do complexo Deve tá fazendo uma... Olha as bombinhas dele vindo aqui Deve tá fazendo alguma faxina Deve tá precisando aí de um... Uma faxina no complexo Ele deve tá lá, lá, trocando, sei lá, mano Limpando o banheiro, passando pano no chão Sei lá, mano, ele tá lá no complexo lá, ok? Senão eu estaria tretando com ele, tá? Com o camarada do comando fake Que é o comando de guerra, né? O pessoal já conhece Esse comando aqui do... Esse comando aqui do Kate Bailey Comando céu Opa! Foi, maninho Foi pro céu agora, né, maninho? Foi pro céu, mano Esse comando céu aqui eu nunca nem vi Ah, nunca nem vi Não sei Não sei, eu não conheço Alguém conhece Não tô lembrado, não Comentários, tá? É, não é desfazer do comando, não, maninho É porque a gente não conhece mesmo Nunca nem vi Se vi, não me lembro, tá? Vamos lá Vai, vai Na cara, vai Eita, pegou Ah, mas matei também, mano Top Boa, Kate Bailey Me acertou aí Um TK na cabeça aqui, eu acho Vamos que vamos Bora Sem estresse Vamos lá, vamos pra cima dele Chegou o Mandu Que era o cara que ele tava matando, mano Vamos ver se ele é bom Ele pegou uma kill Disse que meu arco-inimigo tá aqui, mano Cê é doido esse GTA? Que arco-inimigo tá doido? Cê é louco, cachoeira Cacete aqui, mano Boa, já levei mais uma kill aqui Killzinha de graça Free kill aqui no helicóptero Bizonhando total aqui na loucura, mano Tomou Kate Bailey, mano Vamos lá Ele tá aqui no preju comigo por enquanto Deve tá uns 6, 5 a 1 Por aí, mano Por aí Desculpem aí Cheguei de viagem Opa, não pegou, mano Foi o NPC que pegou Opa, missão explosiva Vamos se matar Cheguei de viagem agora, mano Graças a Deus Já estou em casa Com a minha esposa E filhinha E minhas duas filhas agora, né, velho Que bom que conseguimos voltar pra casa Já tá tudo certinho A rotina do canal vai voltar ao normal Conta com os inscritos Voltará Normal, ok As lives já estão voltando, ok Os vídeos que vocês estão acostumados Treta, traje, dicas Tudo vai voltar ao canal, ok Canal Focado em GTA, ok Que eu traga pro canal Coloquem aí Me ajudem aí A achar um jogo que a galera queira assistir Que a gente Tente aprender a jogar, ok Tanto que GTA Eu tô até hoje aprendendo, né, mano A gente aprende tudo Desse jogo É o mais top do mundo Usada GTA Não tem um jogo melhor que esse Por favor, tá Quem falar que tem jogo melhor que esse daqui Tá doido O jogo que a gente tem essa interação toda Ok Tem todas essas guerras Tudo Serviço, corrida Mano, GTA é muito top Vê se cai na C4 aqui, mano Vamos lá Não tava tão perto assim Vamos lá Bora Então, gurizada Meu foco não era o Kate Bailey, tá Meu foco era o camarada do Fake Mas o camarada do Fake Resolveu fazer uma faxininha aí No seu complexo Vamos lá Olha que traje top esse aqui, mano Colêsse do lixeiro, mano Vamos ver se eu pego ele Interligado aqui, ó Interligado aqui, ó Tira a grade Estoura a grade Vamos ver se eu acerto agora ele Vai Não foi, mano Outra grade Vai na metralhadora Opa Boa, mano Mano Olha essa metralhadora aqui É do capeta, velho Matei com poucos tiros aqui Vamos lá Tá tomando aí um Prejuizão meio grande aqui Nosso amigo Vamos ver se eu pego na bombinha aqui Vamos lá Conta top do Pedro, mano Do Pedrão aqui Nosso amigo Pedro Gamer Muito obrigado pela conta, Pedro Gamer Coisada Mas Sargento, como é que eu faço pra você jogar na minha conta? Por enquanto, maninhos O grupo dos inscritos tá fechado, tá? Por que, Sargento? Porque eu tenho os inscritos que ainda falta eu jogar lá Que eu tô sorteando, tá? Só que agora tem a galera dos membros Dos patrocinadores do canal que pediram pra eu jogar também Então eu quero fazer o deles rapidão, tá? Terminar aqui os inscritos Fazer o dos patrocinadores São uns 40 e pouquinho só E depois eu volto a pegar as contas dos inscritos Valeu, maninho? Sem problemas Então eu vou reabrir depois que terminar Olha o meu teleguiado bizonho, mano O cara tá lá em cima do morro, mano Mandei lá na casa Olha o que quer o cara ser velho Ser cego, mano Vamos matar aqui Então, gurizada Mas Sargento, eu queria que você jogasse na minha conta Eu vou jogar, mano Eu vou jogar Mas espera um pouquinho aí Espero terminar dos patrocinadores Porque Eu prometi pra eles, maninho Que eu ia ter que jogar na conta dos caras Os caras me ajudam lá no canal São membros Então dão aquela força monetária no canal lá Que é muito importante, tá? Muito importante Exatamente A gente que o YouTube não paga ninguém aí É uma miséria Então é um dinheirinho aí Que você pode fazer alguma coisa melhor no canal Comprar um headset Comprar um controlezinho novo Dar uma melhorada no canal Dar uma garibada Não é grande coisa Mas ajuda Toda ajuda é bem-vinda Então A minha O que eu pego lá, mano? Por que ele não tá pegando bombom nele, mano? O cara tá se mexendo bastante lá, maninho Opa! Pegou, mano! Top! Olha que bombom Maninhos, então não é questão de Ah, Sargento fica Não é, maninhos Eu não peço pra ninguém ser patrocinador, tá? Pra ninguém ser membro do canal Não peço, mano Os caras são membros que querem, querem ajudar Gostam do canal Se É O pessoal aí Se identifica com o meu conteúdo E acaba querendo ajudar quem pode Então, mano Eu tenho que ajudar essa galera também Fazer alguma coisa diferente Né? Fazer sorteios mensais, ok? E também jogar na conta dos camaradas aí Que Que me ajudam, né, mano? Pois, ah, dá Você tem que ajudar quem te ajuda também Então Não que vocês não ajudem os inscritos comuns, não, mano Vocês me ajudam muito Compartilhando, assistindo meus vídeos Curtindo nosso canal Só que Olha o bombom dele Ah, bizonhei Aqui Feio agora Só que você tem que entender o seguinte, maninhos É É Na vida pessoal de vocês aí Quando alguém ajuda vocês Vocês não gostam de retribuir Né? É tão legal retribuir uma ajuda Então Eu tô retribuindo a ajuda dos patrocinadores Olha o bombom dele vindo, mano Eu quero retribuir aí Aos meus membros Que me ajudam no canal Financeiramente Sim, financeiramente Ajudam financeiramente Porque pra ser membro Precisa É Membros são R$7,99 por mês, tá? Então eles Além de curtir Além de compartilhar Além de estar junto com o canal Além Ajudam financeiramente aí No canal, valeu? Então muito obrigado a todos meus Membros do canal, valeu? Vamos lá fazer um trolo com a Com a doze aqui Toma Boa Agora trollei, né, mano? O cara com o bombomzinho na esquina E eu com a dozezinha Aí não Olha o corpinho dele estendido no chão aqui, mano Dá um ligue Trazinho vermelho ali, ó Bora Vamos lá no bombom Bora Cruzado, é o seguinte Como eu falei pra vocês Não era meu Não era meu foco O Cat Bailey Mas como ele tava matando o cara Resolvi tirar a febre dele Aqui ele tá tomando prejuizão, tá? Não acho que ele jogue mal Não acho que não é isso Acho que ele tá Mais ou menos Mas o meu alvo Era Eita, mano Olha aí, ó Doido Mas meu alvo Como eu falei pra vocês Era o cara do comando de guerra Lá, do comando fake, tá? Só que ele Ah, não quis tretar com a gente, mano Não sei porquê Não sei se o Pedrão Já fez alguma coisa com ele aí Que ele já deve conhecer essa conta aí Ficou meio cabreiro aí Pra tomar uma rip Alguma coisa assim Eu não me estresso, tá? Não me importa Pra ficar negativo Ficar positivo na sessão É mentira! Agora a gente tá aqui pra jogar Se divertir Até porque a gente Ninguém morre de verdade aqui, mano Isso aqui é um jogo GTA é um jogo, mano Não, nada a ver, irmão É, mas é Muito bom ver se eu controlo ele aqui Vai Minha nossa Me trollou, velho Me trollou, cara Eu achei Cara Ele me trollou agora, mano Me fudeu agora aqui, mano Você é doido Boa, mano Achei que ia trollar E acabei sendo trollado Ok, mano Vamos lá Então, cruzado O que eu tava falando pra vocês Cara, tem tanta gente Vê que Quando eu tô com as minhas contas oficiais E quando a galera conhece Os caras ficam fugindo Pra não tomar kill Osada, se eu tomar kill, mano Isso aqui é um jogo É só um jogo, irmão Eu morri aqui Nasci no outro lado Não é assim Morreu ali Nasceu no outro lado Não tem problema nenhum Ah, mas vamos gravar E daí, mano Se gravar Isso aqui é GTA Um dia você sai Um dia você fica positivo Um dia você fica negativo Tem cara que joga melhor que você Você tem que saber disso, mano Você tem que admitir Que tem gente que joga muito melhor que a gente, velho Você é doido? Tá? Só porque eu tenho canal Porque eu faço um vídeo Não quer dizer que eu tenho que Negativar tudo Tá? Ok? Vamos lá Ó Rola depois Sempre, ó Depois Rolou? Rolou Rolou? Boa! Olha aí, mano Dicas DRNG, tá? Sempre rola depois Do oponente Ok? Vamos lá Bora Cruzada Ah, eu já Não sei se eu vou tretar mais Com esse camarada Vamos ver o que que tá aqui, mano O que que tem na sessão Eu já tinha tido um pouco mais de sorte que ele, mano Mas É, respeitei aqui o camarada que a gente vê Ele jogou na moral, jogou na tranquilidade Jogou Show, ok? Eu vou ver se eu consigo outros desafios aqui na sessão, mano Não vejo nada demais aqui na sessão, mas tudo bem, mano Vamos ver o que eu faço, cara Valeu aí, Kate Bailey Eu vou... Seguinte, mano Eu vou catar outra treta aqui, mano O camarada aqui já foi Vamos lá Vou chamar meu motinho aqui Trocar dele Deu uniforme Olha, o Bruninho matou Bruninho Gomes matou o Manique 4 e 20 O Manique 4 e 20 saiu do... Saiu do complexo, mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá pegar ele comando fake Já tá tomando aqui na sessão Vamos ver cadê ele Onde é que ele tá, mano Vou pegar meu motinho aqui Vamos ver cadê ele Opa Tem jato na sessão, mano The Ad Boss, mano Vamos lá Olha, o Bailey vai vir atrás de mim com a motinho, mano Olha aí, já se registrou Deixa eu botar uma recompensa nesse camarada do jato Vou botar uma recompensinha Vamos lá É, vamos lá, cadê The Ad Boss The Ad Boss Comando MNSA Nunca nem vi, mano Comando Não é desfazendo não, mano É que eu nunca vi mesmo na sessão Se alguém conhece aí Ok É, se alguém conhece aí Coloca nos comentários, tá Comando MNSA Nunca nem vi, mano O cara tá no jato Guesada, é o seguinte Eu passivei aqui pra poder pegar o jato Porque normalmente os caras que jogam de jato Não vai deixar eu pegar, ok Então vou fazer o seguinte, mano Eu vou passivar pra pegar o jato Tá, só pra pegar o jato E vou pegar o jato e despassivar, tá Vou tentar É, vou jogar na moral, tá, mano Eu gosto de jogar na moral, tá Porque não é desafio sair do radar Matar o cara Ou passivar, despassivar nas postas Não é desafio, mano É fácil fazer isso Eu quero um desafiozinho aqui Ver se a gente consegue Aí É Ver se o camarada joga bem de jato Aí ele já tá com Outro camarada na bota Tá lá o Mania que 4x20 saiu Do complexo, Mania Agora eu vou lá pra cima dele Primeiro eu vou tentar derrubar esse camarada do jato Na conta do Pedrão, Mania Na conta do Pedro Gamer Grande abraço ao Pedro Gamer, cara O Pedro Gamer postou no último vídeo dele Os trajes da Máscara Krampus Que eu fiz na última live, tá Trajes que você não perde Os trajes, os packs Que você já tem salvo, Mania Trajes femininos, ok Visto que pra masculino Tá dentro do bug Tem um troço diferente lá Todos os personagens masculinos Ô Mania que 4x20 Já tá matando o croninho, mano Opa Tá aqui o camarada Vou pegar ele por cima Ver qual é Ó Foi fácil, Maninho Ô, meu amigo Boss Ô, DA de Boss DA de Boss Foi É, foi Foi fácil, Mano Foi fácil, Mano Foi fácil Coisada não Despassivei nas postas Dele, despassivei logo Que peguei o jato, valeu Teve todo o tempo do mundo aí Pra fazer as ações evasivas De defesa dele aí Mas ele Caiu Cara, não foi nem Foi fácil, Maninho Foi fácil, ok? Vou treinar mais com o jato aí Valeu, Maninho Vamos lá Bora, vamos pra cima do Maniac Do Fake Lá, tá matando o camaradinha E vamos Já que ele saiu do complexo Vamos lá pra cima dele Valeu, Maninho Comando Fake Maniac 4x20 Vê cadê ele lá Tá lá Tretando Com Nosso querido amigo Bruninho Bruninho Gomes Já tá matando Bruninho Gomes Vamos lá Ele deve ser bonzão Vou botar uma recompensa, Mano Ah, sabe como é que é, né, cara? Try Hard A gente chega de jato Ele já pra cima Tem medo de jato Esse camarada Você é doido, Mano Pode dar uma kill pra um jato Que eles ficam doido, doido, doido Recompensinha na cabeça dele Pra ficar Pra ficar tranquilinho Que aí eu faço o seguinte, Mano Olha o Deade Boss já Pegou um Vai vir demotinho aí Que aí eu faço o seguinte, Mano Pega aquela killzinha, né De jato Já fica positivão Aí desço do jato Ei, Mano Tão tentando me obliterar aqui, velho Tão tentando me obliterar aqui, Mano Estourou Mas é raro aqui o obliterador, hein Vocês viram que explodiu o negócio aqui, Maninho É raro o obliterador, mano Eu acho que é o Zé Mané Tá tentando me obliterar, ó É o Rosinha que tá dentro do canhão Zé Mané, mano Tentando me obliterar Que Zé Mané, mano Vamos lá pra cima do camarada Do comando fake, mano O cara já Ah, não, mano O cara já fugiu de... Gurizada, de novo ele entrou no canhão obliterador De novo Olha aqui Escondeu, mano Vou fazer uma coisa Vou descer do jato Ver se ele vem, Maninho Vou descer do jato Ver se ele vem Pô, vamos representar aí, Mano Vamos tretar, velho Pô, segunda vez que esse cara foge, Maninho Que isso, cara O que que foi? Ô Pedrão Tá regando? Não aguenta? Estola fugindo aqui, Maninho Já segunda vez aí Que eu chego perto dele Ele corre, Maninho Acho que ele gosta de matar noob, Mano Acho que é só isso que ele gosta Vamos ver se ele sai Tava matando esse Bruninho Gomes E vamos ver o que que sai aqui Comando fake Ele tá aqui dentro, tá? Tá todo mundo dentro do mesmo complexo aqui, Maninho Tá? Tá aqui Gurizada Seguinte, Maninhos Valeu aí O cara não vai sair Tá? Tá ali, ele tá ali dentro Ó, escondidão ali, ó Tá? Manique 4 e 20 Gurizada Conta top aqui do nosso amigo Pedro Gamer Valeu, Gurizada Pelona Grande abraço a todos E até a próxima Com mais um vídeo do canal Dica do Sargento Tretinha top, Mano Pena que o camarada do fake Não quis vir aí Participar Olha os trajes do Adriano Patussai Contatos aí Pra você Se quiser Esses trajes do modo Do Save Wizard, Ok? Do Adriano Patussai Para PS4 Valeu, Gurizada Pelona Grande abraço a todos Valeu, Pedro Gamer Tamo junto E Fui! Fui! Fui!